Agora com a missão de fazer um São Paulo bem diferente em 2017, no seu primeiro trabalho como treinador. Vamos ouvi-lo. Nossa, quanta gente! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação do técnico Rogério Senne. Acompanhe a mesa junto com o Rogério. A direita do Rogério, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o presidente Leco. A direita do presidente, doutor José Jacobson Neto, diretor de futebol. E à esquerda de Rogério, doutor Marco Aurélio Cunha, diretor executivo de futebol. Presidente, por favor, a palavra para o senhor. Obrigado. Bom dia a todos as senhoras e senhores aqui presentes. Eu inicio por cumprimentar os diretores e conselheiros do São Paulo que nos honram com sua presença neste momento marcante da vida do São Paulo. Cumprimento os sócios torcedores que aqui estão. Cumprimento, enfim, toda a imprensa e os são paulinos em geral. Porque este é um momento muito grandioso e especial para a vida do São Paulo. Eis que o São Paulo está oficialmente apresentando uma das figuras maiores da sua história e que, tendo vivido toda a glória como viveu enquanto atleta do São Paulo, se dispôs agora a enfrentar esta missão que é árdua, que é muito importante e muito séria, que é de ser o técnico do São Paulo. É desnecessário fazer qualquer tipo de menção especial à pessoa do Rogério Senne, posto que conhecida de todos de uma forma exaustiva. O que é de se destacar e dar ênfase neste momento é que o São Paulo agora tem também de especial o fato de vir a ser dirigido por um São Paulino. Coisa que já aconteceu em outros momentos. Mas agora volta um São Paulino para cuidar desse produto maior e que nos é tão caro que é o futebol de São Paulo. Mais do que qualquer coisa, eu quero dar as boas-vindas a Rogério e quero desejar a ele toda a sorte na sua nova trajetória, seguro de que ele está totalmente preparado para enfrentar esse grande e honroso mistério e confiante de que ele traz consigo uma marca vitoriosa. Ele é um vencedor e a história dele no São Paulo diz isso. Então, Rogério, bem-vindo. E esse afluxo fantástico de profissionais do jornalismo mostra o quão importante é esse momento na nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Já passamos o meio-dia? Passamos. Então, já é boa tarde a todos, apesar do almoço não ter acontecido. Primeiramente, antes de responder qualquer questão, eu queria agradecer as palavras do presidente, do doutor Jacob, do Sobimaco, presentes aqui, e tantas outras pessoas que foram importantes para que eu pudesse estar aqui hoje e tentar dar continuidade na minha história de quase 26 anos como atleta desse clube. Talvez não fosse o dia mais indicado para que isso acontecesse devido a essa tragédia recente que aconteceu no futebol brasileiro. A gente gostaria de responder, às vezes, com mais ênfase, com mais alegria, algumas perguntas, mas a gente não pode esquecer que acaba se tornando um fato secundário, perto da gravidade do fato que aconteceu na semana passada. E, desde já, eu gostaria de desejar a todos os familiares, né, a todos os familiares das vítimas, amigos que jogaram comigo e muitos que eu enfrentei, minhas condolências e apoio da melhor maneira possível para que eles se sintam confortados nesse momento tão triste. E a vida, infelizmente, com a perda desses atletas, pessoas da mídia, dirigentes, ela tem que continuar, o futebol tem que continuar, mas sempre com um ponto de tristeza que vai ficar na memória da gente eternamente. E fiquem à vontade para as questões que vocês acharem pertinentes. Bom, então vamos começar a entrevista coletiva de apresentação do técnico Rogério Sene. A primeira pergunta da coletiva será feita pelo sócio-torcedor Rodrigo Arandas da Silva, um fanático tricolor que terá a honra de fazer a pergunta para o Rogério Sene. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo de volta. Obrigado. A minha pergunta é o que você pensa a respeito do papel do torcedor no desempenho da equipe e a respeito também das restrições às festas na arquibancada que têm sido impostas pelo Ministério Público. Inclusive, uma delas é que o torcedor, para comprar o ingresso de arquibancada, ele tem que ter um cartão de crédito. Bom, primeiro o papel do torcedor eu acho que vai ser fundamental durante toda a caminhada, mas, especialmente nesse início, nós temos o Campeonato Paulista como nosso primeiro grande desafio. Temos, logicamente, a Florida Cup, mas acontece fora do nosso país. Essa mudança de formatação do Campeonato Paulista, que nos permite apenas, durante a primeira fase, nos primeiros meses, seis jogos apenas dentro do Morumbi. E eu acho que uma política que foi adotada pela presidência e com inteligência, pelo Departamento de Marketing, o Anel Superior, as arquibancadas, na minha opinião, deveriam manter-se um preço acessível a seus torcedores, para que a gente tenha, nesse setor, no mínimo, esses 40 mil torcedores nos empurrando a cada jogo. Eu acho que vai ser mais do que o time a ser colocado em campo, as contratações a serem feitas, o apoio do torcedor sempre foi e será fundamental. Com relação à festa nas arquibancadas, são dois lados muito complicados, porque existem a grande maioria que vai realmente para a festa, existe uma minoria que acaba estragando essa festa que é a da grande maioria. Então, é um posicionamento difícil de você tecer um comentário mais profundo. É um caso a ser pensado para o futuro. Eu acho que com relação a ser obrigatoriamente a ter um cartão de crédito, eu acho isso necessário, eu acho que o torcedor tem o direito de comprar da maneira como ele for mais acessível. Mas é um assunto que foge um pouco da minha alçada. E fico feliz com a presença de vocês aqui, todos de branco aí, dos sócios torcedores, que nos últimos anos, acho que nós atingimos níveis bem bacanas, talvez foi uma das maiores conquistas do último ano, 2015, quando eu estive presente, que nós tínhamos o objetivo de atingir os 100 mil sócios torcedores e o quão importante é para a sustentação, para a autossustentação de um clube, a presença dos sócios torcedores. Peço um segundo para fazer apenas duas observações, a entrevista ela terá até 40 minutos de duração, e eu peço para que cada repórter faça uma pergunta de cada vez, assim a gente consegue atender a todos. Por favor. Tudo bem, Rogério? Aqui. Tudo bom? Boa sorte. Rogério, eu queria que você falasse sobre esse ano que você teve 2016 de estudos na Europa, o que você aprendeu de diferente, o que você pode trazer de diferente para o futebol brasileiro. Eu tive o segundo semestre praticamente fora. O primeiro semestre, os primeiros meses eu aproveitei para descansar, assisti muito mais acompanhar Libertadores e os jogos do São Paulo, no Morumbi em especial, e pela televisão, logicamente, os jogos fora de casa. Vi um primeiro semestre promissor, com grandes chances de conquistas, por pequenos detalhes, acho que o São Paulo não chegou a uma final de Copa Libertadores, e talvez até eu nem estivesse aqui, ou o ambiente, a situação seria diferente. E no segundo semestre, sim, eu fui para a Inglaterra durante algumas oportunidades, passei vários dias, com aproximadamente 120, 128 horas de curso na Inglaterra, fazendo um curso pela EFEI, pela Federação Inglesa, e para aprimorar o inglês, primeiramente, e segundo, pelo aprendizado que o curso oferece. A minha intenção desde o começo era fazer o FAB, o FAA, consequentemente, é depois o PRO, mas apareceu esse convite, essa oportunidade, e eu acho que, como eu conversei com o croata Slavin Bilic, treinador do West Ham, e ele, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou para mim que a vida, às vezes a gente espera uma oportunidade, idealiza uma oportunidade perfeita na vida da gente, e ela é tão perfeita que ela nunca acontece. Então, eu resolvi interromper os estudos nesse momento, e seguir o meu coração, a minha paixão, que é o São Paulo Futebol Clube, e iniciar essa carreira como treinador. Mas foi um ano de muito aprendizado, eu pude passar além dos cursos que fiz, pude estar no Liverpool, no Chelsea, pude ir ao Southampton, dirigido pelo Claude Pouill, que é um francês que, coincidentemente, tem uma história muito parecida com a minha, foi 19 anos, jogador do Mônaco, e logo depois se tornou treinador desse mesmo clube. Pude visitar a Slavin Bilic no West Ham, onde o Caleri, nosso jogador, há pouco tempo, veste a camisa desse time hoje. O Watford, que eu fui muito bem recebido pelo Gomes, enfim, por muitos outros sul-americanos que eu enfrentei em Copa Libertadores, com o Walter Massari, que foi uma pessoa muito bacana, muito receptiva. dentre outros clubes. E, por último, essa semana muito bacana que eu passei com o Sampaoli, no Sevilha. Foi uma semana muito proveitosa, eu peguei uma semana inteira, de segunda até sexta, uma preparação para um jogo diante do Rijon, onde, se eu não me engano, eles empataram esse jogo, mas uma preparação inteira. Então, essas experiências, troca de conhecimento, eu acho que foram importantes para ter novos conceitos, assistir jogos de Sub-23, pude assistir dois jogos do Liverpool, Crystal Palace e Liverpool, Manchester United, Manchester City, enfim, vários jogos que eu... Leicester e Liverpool, Liverpool e Leicester, enfim, pude tentar tirar, extrair o máximo de conhecimento do que da Inglaterra, que para mim é o supra-sumo do futebol europeu em nível de organização, competitividade. Eu acho que foram meses, esses últimos três ou quatro meses, meses importantes para um aprendizado, para uma carreira futura, que é a de treinador. Boa tarde a todos, bom ter você de volta, Rogério, poder conviver de novo durante tanto tempo aí, começou jogando, vi você parando, e agora começando de novo nessa nova história, é bacana. Sinal que estamos velhos, né? Ainda bem que envelhecendo com qualidade. Que bom. O que que te levou a mudar de lado no balcão? A tua história no São Paulo é muito grande, mas o desafio eu acho que é maior até, né? Por tudo que você tem, por tudo que você ganhou, por tudo que você representa, momento de dificuldade no São Paulo é claro, você tem lastro para, de repente, sobreviver a isso, mas a gente sabe, você é melhor do que qualquer um, que bola é resultado. E é difícil, às vezes o conhecimento, é como um professor, um cara que tem muito conhecimento, ele vai dar aula, às vezes não consegue passar o conhecimento. E o treinador é a mesma, bola você conhece e muito. E às vezes passar o conhecimento e ter gestão de homens é muito difícil. E aí, como é que vai ser? O que te levou? Porque o que o teu coração te diz para você interromper esse período de vida que você estava levando? O meu coração diz que se o São Paulo me chama para uma oportunidade como essa, eu jamais poderia recusar. E com relação a você, eu concordo contigo, realmente a profissão de técnico não se trata somente do conhecimento dentro do campo de jogo, mas sim da gestão de pessoas fora dele. Eu acho que talvez seja a principal função de um treinador e do seu, na verdade, não de um treinador, de uma equipe de treinamento aliada às pessoas que dirigem o futebol diariamente, junto com o seu mandante maior, que é o presidente. Eu acho que quando você tem essa simbiose, quando você tem essa união, e sem isso é impossível você ter um bom planejamento de trabalho, eu acho que quando as partes caminham com o mesmo pensamento e juntos em um dia a dia favorável, tudo pode acontecer de melhor para o clube. O que me moveu foi mais ou menos o que me moveu em fevereiro de 97, bateu uma falta como goleiro, sendo que nenhum goleiro brasileiro tinha feito isso. O que me move são os grandes desafios. Eu vejo o São Paulo, sim, como um grande desafio, numa situação completamente diferente, onde eu tive a minha carreira completa, do começo ao fim, de categoria de base, a capitão, ao último ano da minha carreira. Passei por todas as situações, de glórias, títulos, derrotas e dificuldades. E meu pai sempre dizia que na vida só erra quem decide. E não espero ser aqui julgado como atleta, e sim como treinador de agora em diante. Tenho essa consciência, espero que seja julgado dessa maneira. tentei montar uma equipe de trabalho muito boa para isso. Vamos tentar, em conjunto, fazer o melhor que a gente pode para ter um elenco cada vez mais forte para o próximo ano. E é um desafio que eu acredito que seja, da mesma maneira, satisfatório, emocionante, fascinante, preocupante também, muitas vezes. Mas eu acho que é isso, essa é a graça da vida. Os grandes desafios, coisas pequenas, eu acho que a gente não... Trabalhar em frente a São Paulo é um grande desafio. E foi o que me trouxe até aqui novamente. Como o Osório falava, tem coisas que você faz pelo dinheiro, e tem coisas que você faz em busca da glória. Eu vim aqui em busca da glória. Rogério. A esquerda. Ainda sobre gestão de pessoas, você é um cara que viveu no São Paulo quase 26 anos, sabe exatamente a essência do clube, o que um atleta precisa para vencer. Você passou por grupos diferentes, com perfis de jogadores diferentes. Você já viu o São Paulo perder atletas importantes, recuperar e ganhar atletas. Já viu treinadores serem justos e injustos. O que é que você carrega para a tua função agora de treinador que você entenda que é fundamental no trato com os atletas para que você consiga ter êxito na hora de gerir o grupo? A lealdade, a sinceridade, a objetividade, o falar olho no olho, é como eu sempre gostei que fosse assim comigo. Te dou um exemplo. Lamentavelmente, nesse momento, tenho que te dar um exemplo. Mário Sérgio, que veio a falecer há pouco tempo, em 1998, ele chegou para mim, me chamou numa sala e disse eu não gostaria que você batesse faltas. Tenho você como goleiro do meu time, quero que você me organize toda a defesa, confio muito em você. Mas eu acho que isso não é uma função para você. E eu, como atleta, entendi a colocação dele, respeitei. O tempo que ele trabalhou aqui, eu não bati nenhuma falta, continuei sendo goleiro, mas ele foi sincero, olho no olho. E eu acho que é assim que tem que ser. A partir do momento que você fala a verdade, que você se comunica de forma verdadeira com o atleta, mesmo ele gostando ou não, eu até preciso roubar uma frase tua que você me falou ontem, eu esqueci, por gentileza, eu gostaria que você repetisse. É uma frase de De Gaulle, que ele fala que a ingratidão, às vezes, é uma necessidade política e de trabalho. Então, mais ou menos baseado nisso, nem sempre você vai conseguir agradar a todos os atletas. Mas eu acho que eu acredito no senso de justiça, pela meritocracia, da mesma maneira que eu acredito ter chegado aqui, eu espero lidar com todos, para que todos possam estar à disposição, que a gente forme um grupo de atletas, que a tendência no segundo semestre é crescer o número de jogos, apesar da não participação do São Paulo na Copa Libertadores, que se estende pelo ano todo, mas a tendência é o número de jogos crescer, que a gente tenha um grupo forte, e saiba lidar como homens, olhando diretamente para cada atleta, tratando de forma verdadeira. Eu acho que esse é o jeito mais simples, onde você nunca vai encontrar problemas, você pode talvez dissabores, mas você vai ser sempre uma pessoa correta com todos. Rogério, eu aqui, ainda na esquerda, o Muricy, por exemplo, sempre fala que o técnico representa 20, no máximo 30% do sucesso de um time. Você vai nessa mesma linha, você trabalhou com treinadores bons, outros que não eram tão bons, pela grandeza, pelo tamanho que você tem, você pode ser mais do que esses 20, 30% aqui no São Paulo, e só uma observação, o Maicon, outro dia aqui, confundiu, é, o Maicon Zagueiro, confundiu os termos treinador por jogador, duas vezes pediu desculpas, foi até engraçado aqui para a gente. Se você tem esse receio, de repente, de estar num coletivo aqui, e pular uma bola, de repente, dar a ponte para pegar a bola. Honestamente, eu gostaria que a confusão dele fosse verdadeira, e que eu tivesse idade para voltar a jogar. Mas como isso já passou, é completamente normal que ele confunda essa relação, e não há problema nenhum nisso. É um jogador que representou muito bem o São Paulo nesse ano. Não tem nenhum problema. Pular, eu não vou mais pular, porque eu não estou treinado mais para isso, mas vou tentar entrar, já estou tentando entrar em um condicionamento físico razoável, não para jogar, mas para me sentir bem na função, no cargo. A tua primeira parte da pergunta. Eu não tenho como avaliar o percentual de um treinador, porque eu ainda não exerci essa função. Então, eu não teria como te dar um percentual sobre isso. E eu me considero apenas uma parte de um todo do clube, incluindo atletas, comissão técnica, as pessoas que trabalham comigo diretamente e indiretamente. Então, eu não tenho como avaliar um percentual exato de um treinador, da importância de um treinador. Eu acredito que o importante no ambiente de trabalho, independente da função que você ocupe, é que você se sinta importante nele. Eu acabei de encontrar, por exemplo, o Ratinho, que foi meu roupeiro desde 1990. Eu sei o quanto ele, como roupeiro, é importante para o clube. Esse reconhecimento é algo que vale muito a pena. Então, eu espero ser uma peça que possa contribuir com os demais atletas, que o ambiente de trabalho seja bacana. E não tenho como te avaliar um percentual, qual é a minha importância em percentual com relação ao que esse time vai apresentar. Rogério, aqui, só à direita. Boa tarde. Boa tarde. Você vinha falando a respeito dos cursos, dos estágios que você fez fora do Brasil. E ontem, após a conquista da Copa do Brasil do Grêmio, o Renato Gaúcho acabou dizendo que o técnico que não sabe, que vai estudar. Aquele técnico que sabe, não precisa estudar. O que é a tua opinião sobre essa análise que ele acabou fazendo? Olha, eu acho que quem vence sempre tem mais histórias para contar. E eu admiro o Renato primeiro como atleta, que foi um jogador campeão mundial, sendo eleito o melhor jogador do Mundial, 81, se eu não me engano. Pode ser? Ou dois? Três? 83 pelo Grêmio. Eu lembro que eu assisti esse jogo ainda quando garoto. E eu acho que ele, não só através da conquista que ele teve ontem, mas ele demonstra toda a capacidade que ele tem como profissional da área para dirigir não só o Grêmio, como outros clubes que ele passou e foi campeão. Então, eu acho que qualquer profissional que tenha conhecimento sobre futebol, ele tem a chance de ser treinador. Eu penso que sempre quando você se atualiza e estuda, acredito que vocês, jornalistas formados, conversem entre si, discutam e existem aqueles mais velhos, com mais experiência de dia a dia, e existem aqueles que têm uma mente diferente, que procuram se atualizar e fazer, enfim. Eu respeito os dois tipos de profissional e eu acho que os dois tipos de profissional podem ter sucesso dentro do futebol. Respeito à opinião dele, vejo, por exemplo, o antecessor dele, o Roger, uma pessoa mais jovem, estudiosa, acabou de ser contratado pelo Atlético Mineiro agora, e um cara detalhista, enfim. E vejo ele num estilo diferente, mas isso não diminui a grandeza, e principalmente pelo título, até os parabéns ao Grêmio pela conquista de ontem, ele tem tudo para continuar à frente do Grêmio. Inclusive, eu vi uma entrevista da filha dele dentro do campo, dizendo que provavelmente o pai continuaria no Grêmio. Ele mostra a cada dia todas as qualidades que ele tem como treinador. Angélio, sua esquerda aqui, aqui bem no canto, sua esquerda aqui. A gente ouve muitos dos dirigentes que estão ao seu lado que o São Paulo vai apostar na próxima temporada bastante na base. É bem por aí o seu trabalho, até por isso que você está trazendo, você pode confirmar o Michael Billy como seu auxiliar? Na verdade, eu acredito que o investimento que é feito em Coutier, que é um investimento muito alto, e é um centro de treinamento, para quem esteve na Europa, como eu tive há pouco tempo, e isso é importante para você ter grau de comparação, nós não podemos gastar mais de 20 milhões, por exemplo, por ano, para manter um centro de treinamento sem aproveitar jogadores da categoria de base. Então, eu tive durante 15 dias ou duas semanas completas, observando das categorias sub-15 a sub-20 em Coutier, pude assistir os últimos cinco jogos de sub-20 e até sub-17, que eu fui assistir a final. Eu vejo profissionais altamente qualificados lá, como treinadores, preparadores físicos, enfim, profissionais que dão uma sustentação bacana para esses meninos. Será, sim, sem dúvida nenhuma, dada oportunidade para jogadores da base, afinal de contas nós já temos mais, nós temos três, um lesionado, que é o Lucas, que eu acho que não estará pronto para a pré-temporada, mas a partir de fevereiro ou março já poderá estar participando normalmente das atividades conosco. O Neres, que é um menino muito bom, que foi convocado agora para a seleção sub-20. E o Araújo, que é um jogador que vem também participando constantemente, além do Pedro, que vem participando, e o Lucas Perri, que é um menino que também é convocado para a seleção brasileira. E o Lianco também, mas o Lianco já conhecia mais da minha época aqui, já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, fora os outros jogadores mais experientes, como o Rodrigo Caio, como o João, o Lucão, enfim, tantos outros jogadores que já são formados na categoria de base. Ou seja, nós já temos um percentual alto de jogadores de categoria de base. Mas, dentro do que eu vi nesses dias em Cotia, eu acho que é possível o aproveitamento de mais jogadores. Poderia até citar exemplos para vocês aqui. Os dois zagueiros me agradam muito, o Lucas Cal e o Tormena. Só que eu tenho que olhar o meu plantel e eu vejo hoje sete zagueiros no meu plantel. Às vezes eu gostaria de aproveitar esses jogadores, mas eu não tenho hoje espaço para ter nove zagueiros dentro do meu time. Então, eu vejo o Foguete como um bom nome, vejo o Júnior como um lateral esquerdo bom, vejo o Araruna, Arthur, enfim. Só que são jogadores que, na posição que eles jogam, na grande maioria, nós temos jogadores para essas posições. Então, gradativamente, nós vamos tentar subir esses jogadores. Acho também louvável ser citado o trabalho do Jardine, que vem ganhando títulos e fazendo ótimos treinamentos com esses meninos, preparando-os para a equipe profissional. O São Paulo vem conquistando títulos, chegando a finais, em competições importantes. Afinal de contas, acho que é quinta, não é? Hoje é quinta? Hoje e domingo, nós temos duas decisões de campeonato sub-20, com grandes possibilidades, 3x1 o primeiro jogo contra o Bahia, 4x0, se eu não me engano, contra o Capivariá no segundo jogo. Nós temos grandes possibilidades de mais dois títulos nessa categoria, o que credencia esses meninos a sonharem e poderem estar presentes com a gente. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos de uma readequação pelo elenco, pelo tamanho do elenco que nós temos. Eu não gostaria de trabalhar com 30, 33, 34 jogadores. Eu gostaria que esse número fosse reduzido justamente para que, quando aparecesse um garoto com qualidade, a gente pudesse trazer para o time profissional para trabalhar. Mas a gente está observando, e com relação ao Michael, sim, sem dúvida, ele era um treinador que trabalhou durante 10 anos no Chelsea, lidando com categorias sub-14. Veio para o Liverpool, onde iniciou no sub-15 e terminou agora, quando eu o conheci nessas viagens à Inglaterra, já era uma indicação de um amigo que eu tinha, e eu pude passar um dia no Liverpool observando os treinamentos dele. Ele é um treinador extremamente preparado para dirigir uma equipe profissional, mas tem uma facilidade muito grande no desenvolvimento de atletas jovens. Quando eu pensei dessa montagem de comissão técnica, também foi pensando no futuro dos jogadores jovens. Assim como se faz necessário trazer, nós já conversamos sobre isso, dentro das possibilidades financeiras do clube e do que a gente pode criar para trazer alguns jogadores experientes, porque o clube também necessita desse tipo de jogador. Então, para mim, é importante a mescla de jogadores jovens com contratações mais experientes, para que a gente possa fazer desse São Paulo uma equipe mais forte no ano de 2017. Rogério, tudo bem? Tudo bom. A gente sabe que o teu trabalho de campo começa só em janeiro, mas você é um dos maiores especialistas na função de goleiro que o Brasil já teve e conhece muito bem o Renan e o Denis, que fazem parte do elenco e trabalhou com eles. O torcedor do São Paulo passou esse ano um pouco insatisfeito com algumas atuações do Denis. O que você pode falar sobre os dois e também sobre o Sidão? Se de fato é um jogador que está chegando e se foi você que indicou. O Sidão está contratado? Não, não, só queria... Provavelmente o Sidão esteja... Não, eu não sei como anda a parte burocrática. Só não está documentado. Por isso que eu fiz a pergunta ao presidente. Eu vejo... Primeiro, eu trabalhei com os dois durante muito tempo. Acho os dois altamente capacitados. Falhas, elas acontecem com os goleiros que estão dentro do campo de jogo. Eu vejo o Renan com... Teve poucas oportunidades, né? Jogou dois ou três jogos apenas no ano. O Denis fez a maioria dos jogos. Conheço o Denis, sei do potencial dele, sei do que ele pode render, porque ele trabalhou comigo durante seis anos e eu o via todos os dias. E, além disso, ele foi o goleiro que mais jogou dentro dos 19 anos que eu fui titular no São Paulo. Na minha ausência, ele foi o goleiro que mais jogou, eu acredito que por volta de 70, 80 jogos, enquanto eu ainda era goleiro de São Paulo. Então, vocês conhecem, vocês mesmos comentavam e falavam. E eu acho que vai ser uma disputa saudável. A vinda do Sidão vem para que a gente tente elevar o nível de competitividade e possa observar os três. Mas, eu não sei, o Léo parece-me que acaba o contrato agora em dezembro. Eu não sei qual vai ser a decisão da diretoria, que tem, eu acho que até muito mais condições, porque nos últimos dez meses eu não estive aqui dentro de São Paulo. Então, nós estamos fazendo uma análise do que eles pensam, comissão técnica que já passou aqui, a opinião do Pintado, que é uma opinião importante. Algumas decisões serão tomadas baseadas nas pessoas que aqui estiveram acompanhando o clube diretamente nesses dez meses. Eu, a última vez que eu estive nesse centro de treinamento foi em fevereiro e estou regressando, regressei essa semana para cá. Alguns jogadores eu não pude acompanhar, por exemplo, como Douglas, como Jean Carlos, Robson. Eu tenho muito pouco acompanhamento de vídeo, de jogo e também de treinamento. Então, para mim, pesa muito a opinião de uma comissão fixa já existente no São Paulo. Terá um peso muito grande nas informações que eles me passarem para ver o que a gente decide para o próximo ano. Mas, com relação a Denis, ao Renan, ao próprio Lucas Perry, a permanência ou não do Léo e a chegada do Sidão, é uma disputa saudável, sadia. São todos goleiros já com experiência. E nós vamos analisar, aproveitar a Flórida Cup, o tempo de treinamento, pré-temporada, se possível, cada um fazer uma partida, cada um jogar, para que a gente possa observar o desempenho de todos eles. Eu acho que vem para acrescentar e elevar o nível de competição, consequentemente, o nível de atuação dentro dos 90 minutos. Rogério, você, como capitão do São Paulo, sempre foi muito exigente com os companheiros. Sempre exigiu o coração dentro de campo. O Rogério, treinador, vai exigir muito mais, vai ser muito mais exigente. E o famoso corpo mole nunca vai existir com o Rogério, como técnico dos jogadores, é claro. Olha, na verdade, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, antes de ser exigente com qualquer companheiro meu. E eu penso que o coração, a alma, é algo que já está inserido num profissional que decide ser jogador de futebol. Não precisa com que eu faça com que isso apareça. Eu acho que isso deveria existir em cada profissional. E vejo que existe, na grande maioria que estão aqui, talvez exista algum outro problema de ajuste, de alguma outra coisa, que foge ao conhecimento meu ainda, através do pouco tempo que eu estou aqui, desde dezembro do ano passado. Mas você não tenha dúvida que eu gostaria que eles entendessem o futebol, vivessem o futebol, pensassem o futebol, da maneira como eu pensei. Afinal de contas, eu acredito que um dos motivos da minha chegada aqui seja talvez o perfil como atleta que eu fui do clube. E eu entendo que isso não seria necessário. Se for necessário, nós vamos trabalhar ao lado do lado da nossa psicóloga, aqui também, para tentar, junto com os auxiliares técnicos, para tentar incutir isso na mente de cada um. Mas eu acho que é tão natural, a alma, o desejo e o coração, o sofrimento pela derrota, a alegria pela vitória, isso é natural para cada profissional. E eu espero que seja assim. Ou digo para você que será assim de uma maneira ou outra. Rogério, aqui à sua direita. Sim. Tudo bem? Engrossando o que disse o Fernandinho aí, é muito legal ter visto você iniciar a carreira como atleta e agora iniciando uma nova carreira como técnico. Parabéns aí, boa sorte para você. Obrigado. Você é técnico, a partir de agora, técnico de futebol. Conhecendo você, profissional, exigente, dedicado, hoje você é técnico de São Paulo. Sim. Está iniciando um trabalho e a gente espera que isso possa durar por muito tempo. Mas você é um técnico de futebol. Sim. Se um dia você recebe uma proposta de um dos rivais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o técnico Rogério Senne, ele ouve essa proposta, vê se é interessante e deixa aberta a possibilidade de aceitar, ou Rogério Senne, pela história que ele tem no São Paulo Futebol Clube. O técnico Rogério Senne jamais vai dirigir um rival, Corinthians, São Paulo e Santos, por tudo que você representa no São Paulo. Olha, eu acho que até, primeiro que o São Paulo, ele tem a grandeza, que tem devido essa rivalidade existente com os times que você falou, com Corinthians, Palmeiras e o próprio Santos, além de outros grandes, mas estou dizendo dentro do estado de São Paulo. E eu não consigo me ver como treinador de um desses times. Então, eu sempre manifestei o desejo de treinar o São Paulo. E eu acho que também eles não me veriam como um bom nome para ser treinador das equipes deles. Então, é uma coisa... É muito simples de se analisar. Eu acho que existe uma incompatibilidade, e eu espero poder ficar muito tempo no São Paulo. E a gente sabe que a vida de treinador, como é, pode ser que a gente não fique os dois anos que nós temos acordado, como pode ser que fiquemos quatro, cinco, mas eu acho que há uma incompatibilidade. E com o maior respeito eu falo isso, não, pelo amor de Deus, mas com o maior respeito que eu tenho pelos rivais que fizeram com que a minha história fosse construída, com que a história de cada um deles fosse construída. Mas acho uma relação que dificilmente vai acontecer. Acho muito difícil um presidente de outro clube querer me contratar, por exemplo, para treinar o Corinthians ou o Palmeiras. Vamos para os últimos dez minutos de entrevista, até para cumprir com os compromissos já agendados. Por favor. Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Quem fala? Sou eu. Rogério, você foi campeão aqui várias vezes, jogando com três zagueiros, na linha de três. Sim. Depois esse esquema passou quase a ser assim, execrado no mundo todo, e na Copa do Mundo ele voltou com o Chile, que eu me lembro o Chile, o México e a Holanda, cada um com sua nuance. O Chile com o próprio Sampaoli também voltou, não é? Então, o Sampaoli no Chile, não é? Queria te perguntar o seguinte, você pensa nesse esquema, como que seria assim, lógico que não precisa detalhar tudo, mas você gosta que seja, por exemplo, 3-4-3, 3-5-2, e rapidamente, não é outra pergunta, é só uma curiosidade, você falou que quer a glória, você é o cara obcecado pelo sucesso, então, assim, no seu planejamento, quando será, você pensa, o seu primeiro título? Eu penso na minha primeira vitória, que é o meu primeiro jogo, e a partir disso, tentar construir vitória após vitória, e tentar ser merecedor de um título, tentar fazer um trabalho que me dê méritos para que eu consiga isso, tentar montar um elenco para que eu consiga ter essa oportunidade, tentar montar uma comissão técnica que me ajude a conquistar títulos. Eu faço o planejamento de vitórias. O título é uma questão muito, você vê, o Atlético Mineiro entrou como favorito no primeiro jogo, jogando em casa com um grande time, perdeu 3-1 para o Grêmio, ontem o Grêmio segurou o jogo no empate, foi campeão, é um detalhe ou outro que faz você ser campeão ou não, mas eu penso muito nas vitórias, eu quero tentar vencer. Sobre o sistema de jogo, eu dependo muito das peças que eu tenha disponíveis, mas eu não descarto a opção de jogar com uma linha de 3 defensiva, não é uma opção descartada, concordo com você, já foi um sucesso, já se considerou obsoleto, e já volta-se a pensar de uma maneira assim, basta que você tenha os jogadores necessários para jogar nesse esquema de jogo. Então, eu vou me adaptar diante das circunstâncias que nós temos de atletas, a partir do momento que se eu tiver os atletas e a diretoria achar possível a contratação deles, diante da dificuldade que a gente entende financeira aqui, não só o São Paulo, mas com raríssimas exceções, quase todos os clubes têm, aí nós vamos desenvolver mais do que um esquema de jogo, mais do que um modelo de jogo, e também vamos tentar nos adaptar a rivais conforme a maneira que eles jogam. Mas sempre a minha intenção é jogar em direção ao gol, é jogar num sistema ofensivo, um sistema mais alto possível, de pressão, mas com algum ajuste para um jogo ou outro, e reiterando, tendo as peças para que eu possa fazer esse esquema. Caso contrário, eu me adapto àquilo que eu tenho como atletas no São Paulo. Rogério, boa tarde. Rogério, durante uma entrevista com o Dorival Júnior, há cerca de dois anos atrás, tivemos uma longa conversa com ele sobre esses estudos na Europa. O Dorival faz isso há muitos anos já. E o que ele mais bateu na tecla conversando comigo é de que os treinos não são tão diferentes. E que ele até brincava comigo, era até engraçado eu chegar lá e ver o Guardiola dando praticamente o mesmo treino que eu dava aqui no CT Repelé. E ele falou, mas o que muda muito é a intensidade com a qual os jogadores encaram esse treino. Você viveu isso dentro de campo, sempre foi um destinado, mas deve ter enxergado isso também de seus companheiros. E antes de ontem, conversando com o Pintado aqui também, em uma conversa informal, ele me contou sobre esse novo papel que ele terá de pesquisar a vida de possíveis reforços do São Paulo, como ele disse, para evitar desculpinhas de jogador que chega, aí não joga porque São Paulo faz muito frio, não joga porque é isso, porque é muito trânsito. Eu queria saber qual a sua influência nesse papel do Pintado e se você concorda com o Dorival Júnior, dentro do que você viu agora recentemente na Europa. Veja bem, primeiro eu tenho que respeitar a opinião do Dorival, porque é um treinador já consagrado, está aí classificado para a Copa Libertadores e já vem de um bom trabalho, talvez seja o treinador da Série A com mais tempo em frente a um clube, não sei se não é, pode ser que seja, né? Então você tem que respeitar a opinião de um profissional. Se a intensidade já é tão alterada, isso mostra que existe uma grande diferença entre o treinamento daqui e de lá. Eu pude ver, pesquisar bastante e eu vi bastante treinamentos diferentes do que eu fazia. O que mais se aproximava nos últimos tempos da realidade do futebol europeu, dos treinadores que eu trabalhei, foi o Osório, foi o treinador que mais se aproximou com o que se faz lá fora. Eu acredito na intensidade do treinamento, em que um treinamento, quando dois períodos, principalmente em pré-temporada, eu pretendo trabalhar de 60, no máximo, a 70 minutos por período e nos treinamentos de um período 90 minutos por dia, fazer trabalhos individualizados ao final de cada treino com determinados jogadores. E com relação à pesquisa de jogadores, é algo que eu venho aqui, aqui mesmo no CT, fazendo há dias que eu estou aqui. Teve uma noite que nós ficamos até as 10h30 da noite aqui, eu cheguei às 11h30 da manhã, não deu tempo para almoçar e nem para jantar nesse dia. Então, as pesquisas que vêm sendo feitas sobre jogadores futuros, são todas... Eu tenho tocado junto com o Felipe e com o Raoni. Eu tenho tocado junto com eles todas as pesquisas sobre jogadores possíveis de contratação do São Paulo. O Pintado é um membro da comissão fixa do São Paulo, assim como é uma comissão pré-existente e tem de ajudar, porque é um jogador que tem uma história muito bacana aqui no São Paulo. Eu pude trabalhar com ele no início da década de 90, é um campeão de Copa Libertadores, é um campeão mundial e eu espero que ele possa colaborar, porque eu sei que ele era um jogador muito voluntarioso nesse sentido e ele é um exemplo para jogadores que possam não desenvolver tanto a parte física dentro do campo, a parte de colaboração dentro do campo, mas essa parte será bastante desenvolvida por mim e pelo Michael também, que chegará para a gente desenvolver os nomes a serem escolhidos para a próxima temporada. Assim como também a vinda dos jogadores de categoria de base se dá muito paralelamente ao que eu fiz no último mês dentro do CT de Cotia, junto com questionamentos feitos ao André Jardini, porque afinal de contas ele é o treinador desses meninos, junto ao Rodolfo, que é uma pessoa, o gerente das categorias de base. Então é uma pesquisa feita não só pelo que eles produzem dentro de campo, tanto na parte comportamental fora de campo, que eu acho que é essencial na montagem de um elenco. Obrigado.